Eu sou vaqueiro, sou matuto Lá do sertão, me tirei no meio do gato Do meu patrão, correndo e tendo um boi Sou caminhão, bota a cela no cavalo Eu alazão, sou vaqueiro, sou matuto Lá do sertão, me tirei no meio do gato Do meu patrão, correndo e tendo um boi Sou caminhão, bota a cela no cavalo Eu alazão Mas certo dia, um fazendeiro Voltou pra fora, esse vaqueiro Mas certo dia, um fazendeiro Voltou pra fora, esse vaqueiro Eu sou vaqueiro, sou matuto Lá do sertão, me tirei no fazendeiro Não deixe não, sou vaqueiro, sou matuto Lá do sertão, a filha do fazendeiro Não deixe não, a queira tá decidida Voltou pra sal e já montou no meu cavalo É caminhão, a queira tá decidida Voltou pra sal e já montou no meu cavalo É caminhão Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Legenda por Sônia Ruberti